Passa o Xuxa, a bola pra ele, saiu do gol Del Duque, dominou, Éder! Gol! Gol do Jack! Éder, olha que imagem legal! Pra você de novo no replay, o Del Duque saiu! A bola pegou no pé dele, amorteceu, aí o Éder dominou, o pibolzão de calcanhar, manda a bola pro Pundro, gol! Que equipe do Magnus, olha lá! Olha aí, lindo o drible, sensacional do Lucas Gomes se mandou, tem que dar a ativa do tapa de calcanhar. Continua com a bola o Magnus, Pepita voltou, o golaço de letra! Gol! Gol do Magnus, futsal! Peça de novo, ali com o Gorgel, e lindo lance, e Pedrinho bateu pro gol, golaço! Gol! Gol! Gol do Jack! Golaço do Hernani! Pra você de novo no replay, olha o drible do Hernani, uma pancada de pé direito sem chances para... E a criança agora... Olha o cruzamento! Gol! Gol do São José! Vai pra cobrança, olha o toque na ala direita, fez a finta! Gol! Gol do Cascavel! Gol do Cascavel! Gustavinho, honra a cabeça do menino... Cereguinho, Lucas Oliveira, defendeu! E o William Bolt tem uma nova oportunidade, puxou pra perna direita! Gol! O William Bolt de novo é do Atlântico! Aí a troca de passes... Belo drible! Vem São Lourenço, golaço! Gol! Gol do São Lourenço! Perdeu, três contra dois, olha o Jaraguá em boas condições, Neto rolou pra trás, e o chute! Gol! Bruninho! É do Jaraguá! Bolinho! Um belo gol do Lé, por quê? Por causa que... Olha a roubada de bola do Caio Júnior, batendo de primeira! Gol! Gol do Campo Morão! Caio Júnior! Boa!